Seja pessoal, não sei se... Ai, trolo. Anuncia, Gilson. Calma aí, calma aí que eu vou entrar aí. Tem quantos pênis, 100? Vão anuncia ainda não, caralho, deixa a gente chegar aí. Eu sei, mas... Nós vai anunciar, tá? Não, a gente tem 15 minutos, pô. Vai, vai, vai. Só anuncia, só. Alguém... Apê, me fudeu. Não, que eu nem NPC, vai, vai. Nossa. Vai, Tonho, eu vou meter fuga. Eu vou ir pra Conce, Tonho, aí tu entra na Ferrari. Mandou, Chico? Tu vai meter fuga, você tá com essa porcaria aqui, vai dar fuga isso aqui. É. Cadê os moleques? Calma aí, cuidado, tem que chegar neles. Tão embaixo da ponte, aqui do lado... Então para, 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 para. Quem é que tá aí? É eles ali, da moto ali? Calma aí, calma aí, eu vou pegar... Na esquerda, na esquerda. Olha a polícia ali, porra. Relaxa, relaxa. Só fala uma coisa. É entrar no meu carro. Se prenderem nosso amigo, a gente vai invadir essa DP por... 15 minutos, fala. Mostrar uma vagarilha do caralho. Quem é esse carro aí atrás? Só vem, só vem. Entra aqui na Ferrari que eu vou pegar. Entra, entra, entra. Calma. Vai, caceta. Quem é que tá andando aqui perto de nós? Eu, eu, caralho. Vambora, vambora. Vai devagarzinho. Vai, vai tão rápido não, vai tão rápido não, que não precisa ainda não. Manda no cupom. Vamo onde tá os moleque, velho. Calma, calma. Ali cê vai dar a chamar a atenção da polícia. Ele foi preso, ele tava de AK e tudo. Tem que saber onde que cês tão, cara. Dá uma calca correta onde cês tão. Desce também embaixo da ponte aqui, mano. Vai ali na loja de roupa do lado da DP. Tá. O que vocês tão fazendo ação? Vem aqui do lado da DP. Desce reto, vai reto, vai reto. Desculpa, cadê vocês? Reto, beleza. Aqui, aqui é a... Esquerda. Vocês na moto ou na... Não, não, não. A gente tá ferrado. É a esquerda, né? A moto passou aqui, ó. Esquerda. Volta aqui, né. Esquerda, velho. Se é direita, Demo. Tem uma ponte que ainda aqui. Aí. A ponte é assim. Vai que eu não sei se a roca que tá ali, mano. É, aqui. É, aqui. É, nós, é, nós. Tem uma moto ali, ó. Acho que ela tá rocando. Aí, para, para, para. Esconde seu carro aqui, mano. Ai, caralho. Espera aí. Aonde que é para esconder? Aqui, ó. Olha o carro aqui. Cadê o cremo? Olha o cremo. Fica aí. Oi. Eu vou... Eu vou entrar aqui. Não, vai invadir. Vou deixar meu carro aqui, ó. E se que ele tivesse começado por... Cadê o FPS? Está em falta. O Diogo falou socorro. Pera aí. É o Diogo? Cadê tá preso? É. Meu amigo. Ele tá armado e tudo. Vão prender ele. Tem que avisar antes para não levar ele para o presídio lá, mano. Eu tô achando que os caras... Eles estavam fazendo blitz lá na ponte lá onde a gente passou. É, porque... É. Ele tava de Uber. Aí o Uber não quis acelerar para dar fuga. Hum... Eles estavam lá, mano. E aí... É melhor a gente chegar de surpresa lá, não? Porque eles estavam lá em cima da ponte ainda. Tem que avisar a barragem, mano. Não, mas a gente só vai chegar lá e vai mandar... Vai mandar se render logo, filho. Senão mete bala neles. Sim. Deixa eu ver qual ponto. Ó, eu falei pro Chivas. A gente não vai chegar matando para fazer um... Um RP. Se eles não quiser fazer, eu não... Tá de doze erro, Tonho. Tô. Ó, o Crema consegue fazer fácil. Você quer pegar o L? Aí você me deixa em cima da DP. Os caras ficam em cima da DP, pô. Os caras vão ficar em cima da DP. Eu vou dizer onde é que vai ficar. Vai ficar dois em cima da DP. Vai ficar dois na porta de trás. Vai ter pelo menos um gin na parte da recepção. E outro vai ficar naquela bichinha da loja de arco. Da parte das arco. É, todo mundo aqui junto. Todo mundo. Todo mundo junto, pô. Ó, Chivas. Calma aí, calma aí. A gente tem que ver essa questão. A gente tá em cinco. Eu acho que é entrar dois por trás. Não. Três por trás e dois pela frente. Tem um lugar na DP que dá pra ficar lá na... Lá onde que pega a viatura. Em cima. Sem ser lá em cima na DP. Tipo, segundo andar ali da garagem. Os caras vão ficar... Vão ficar quase tudo dentro. O cara vai morrer de sede. Talvez só fique um ou dois em cima. É, sei lá nisso. Bora comprar água tudo lá antes, gente. Justamente pra defender a questão da parafauna. Ou questão de arco. A gente pode puxar o arco, se quiser. Pode? Pegar primeiro os... Ou é mesmo que é ficar... Pegar a sniper e ficar bem de longe, ó. Assim com a ague e derrubar os... Do teto. Pode tentar. Aí eu piloto você aqui, ó. Vai ficar pouco em terra, né, velho? Vai ficar só três em terra. Bora lá pegar a moto aqui, ó. Mas é assim. Se a gente derrubar os dois de cima, se tiver dois... A gente já desce o ague e já... Já somos pela... Você coloca... Você coloca a sniper dentro da... Do... 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 Vem, pega no carro e vamos lá não, velho. Bora, bora. Aí eu piloto porque meu FPS não é muito bom pra dar atitude. Beleza, beleza. Eu vou ficar aqui no mesmo lugar. Tô debaixo da ponte que esperando isso aí. Porque eu coloco o... O sniper em cima de um. Entra aqui na moto. Aí tem um cara a mais... Estalarização. Cadê os outros dois, mano? Eu tô aqui na moto, cara. Aqui dá pra eles acertarem eles. Não, você não tá não. É debaixo da ponte aqui. Não, dá não. Você afaixa mais um pouquinho. Aqui você consegue acertar? Ué. Eu tô aqui debaixo da ponte. Eu não tô vendo ninguém, velho. Eu tô se tá sola. Não, sola não tô não, velho. É, na ponte do lado da DP. Lá na... Do lado da loja de roupa. Bem do lado mesmo. A loja de roupa. Ah, tá. Porra, vocês tão longeão, velho. Assim ou... Difícil mesmo. Dependendo... Qualquer coisa você deixa... Qualquer coisa você deixa no prédio da FBI ali, ó. Cara, tem um prédio gigante ali, ó. Tentando aqui lá mesmo da FBI. Dá pra ver de sniper. Quer ver? Quer tentar ver dali? Vamo, vamo, vamo lá no prédio da FBI. Vamos da FBI, menino. Pode ver que não tem como pousar ali. Onde é que você tá? Eu tô aqui do lado da garagem. Ah, o cara que tá perdido aí. Não tá conseguindo achar aqui. Mano, tá ligado aquele... Vagão que vai lá pra você ver? Tivas. Dá pra se acertar bem. Não, não, não. Vem aqui na polícia. Na parte de trás dela. Longe assim? É. Na parte de trás dela você vai ver uma ponte. Vai ter duas, né? Uma colada com a polícia. e a outra mais pra frente. É nessa que eu tô. Debaixo dela. Traz na loja de roupa, né? É. Na loja de roupa ali você vai ver. Perta do negócio de ônibus ali. Tô vendo o carro. Você tá dentro de um carro, né? Deve estar perto. Ah, tem alguém dentro desse nicho. Guarda a ponte, guarda a ponte. Vem pra cá. Não, não. Pro outro lado da rua. Vendo helicóptero. Tô chegando aí de moto. Será que a mira da sniper fica vermelha? Aê. Mano, tem alguém. Esse dirigível tá me seguindo, velho. Você tá vendo os policiais? Uhum. De cima do prédio? Não. Em cima do prédio não tem ninguém, não. Você não consegue acessar. Tipo, a visão tá bem perto dela. Você viu o passagem na frente também, ó? O quê? Parece que era o Marrocan. Passou ali? Aham. Parecia. Olha se eles estão prontos. Tá todo mundo pronto já, né? Já, gente? Tá aqui. Só tô esperando. Fala que o nome não vai, então. Olha o helicóptero aqui embaixo. Tá por aí, não. Por aí. Acho que dá de cara a parada, não. Dá. Dá de cara com a DP. NPC aqui, helicóptero ali. Tô procurando a escada que tinha aqui. Ô, Chivas. Molha pela rua. Melhor pela rua, né? Pelo cantinho. Alô. Esse helicóptero ali atrás de nós, NPC, né? Se tiver um negocinho redondo atrás, é? É. Então fica esperto aí, gente. Já tá indo, hein? Tu vai ter que se afastar. Tu vai ter que se afastar mais. Já. Nossa, tá deportado. Mas vai. Também. Corre muito não. Corre mil anos. Tem que avisar. Avisa, avisa. Tá bom. Já avisei. Já avisei. Já avisou, então deixa quieto. Já avisar de novo, não. Espera que eu vou arrumar aqui a posição. Aí vai avançando. Vocês estão de AK. Eu tenho só... Eu tenho que ir na frente lá, porque eu tô de 12. Aqui tá bom? Não. Tu tem que se afastar bem mais, pô. Porque a milha não vai... Opa, quem tá de moto ali ali? Quem tá de moto? Calma, calma. Deixa ele vazar. Deixa ele vazar. Não viu nós, não. E agora? Ah, mano. Vira ele, cara. Agora... E aí, vocês dois aí, mano. Vocês estão brigando? A gente não sabe se pode ir. Já tá pronto. Relaxa. Pode ir, então. Mano, eu juro que eu quase apertei o F agora. Deixa o cara checar lá do outro lado. Ele tá indo lá do outro lado. Olha pra ADP lá. Ver se você acha alguma coisa. Tô tentando ficar parado, hein. Rapaziada, a gente vai tentar resgatar um cara ali que foi preso. O cara, nossa. Ele tá todo armado. A gente falou que vai invadir a ADP lá, cara. Então, agora... Já sabe. Ó, os caras. Não dá pra se afastar aí. Deixa eu subir mais, velho. Deve você perder essa Snipe aí, caralho. Ah, tô vendo ele. Verde nós com o Pro. Tá vendo assim? Tá vendo nada não lá no ADP? Em cima eu não tô vendo. Será que não? Tipo, não tá renderizando os personagens dele? Renderizando, sim. Renderizando? Posso avançar aqui? Vai, tenta virar, dar a volta na ADP. Cadê o outro? Tá de AK. Sou eu. Eu tô aqui atrás. Vai avançando na frente, porque lá dentro eu fico na frente, porque eu tô de 12. Vai vendo aí, ô Chico. Vai indo até devagar pra você ver se você consegue ver. Vai olhando pra cima da ADP que eu vou correr. Lembrando que tem que se afastar bem muito. Eu não tô brincando de volta. Vai. Vamos entrar por trás, velho. Vamos todo mundo por trás, que é melhor, né? Vai, avisa eles que tem que deixar todas as portas destrancadas, né? Ah, mas eles já sabem, não consigo. Tá bom, Fico. Vai, vai na frente, ó. Se quiser eu vou. É aí na frente, Valoso? Aham. Perdeu, lembrado. Ih, piora que essa porra aqui vai caguetar nós, velho, esse portão, hein? Sim. Ô, ele, carai. Porra, vó, fudeu, mano. Cancela, cancela o que, mano? Ah, não. É eles lá, salto. Tá tendo invasão, Fábio. Tô tirando as costas aqui. Vai, eu vou ter que vir aqui, mano. Essa porra vai foder nós, velho. E assim, Gilles? Abriu? Abri. Entrei, velho. Entrei. Já fodeu. Entrei como entrar. É você que manda, X. Você que tá de sniper, mano. Mas não tem ninguém fora, velho. Ih, os caras trancou a porta de uma viatura. Cadê o RP? Ah, que porra é essa, mano? Ah, ele tá trolando, ó. Só pra eles deixar as portas todas abertas, liberadas. Ah, tá com uma VTR aqui. Não. Tem um cara ali, tem um cara ali. Eu fui um bracinho. Ah, ele quer que a gente se isenta pela frente, entendeu? Eu fui um bracinho lá, hein. Dependendo, Chilo. Você guarda a sniper aí dentro do L. E a gente já vai... Entra por cima, entendeu? Eu acho que é o melhor. Deixa, deixa, deixa. Não fica falando, ó. Vem, vem, vem. Pode vir pro outro lado. Guarda a sniper, deixa lá em cima rapidão. Vai, vou guardar. Vai, guarda a sniper. Ó, tem um carro atrás da gente. Hein? Guardou, guardou. Um carro preto. Calma, tô bom. Vá, vá, vá. Ah, já vazou já. Tem um carro jogado na frente da DP. Porra, aquilo ali foi foda, hein, mano. Guardou, Chilo. Guardei, guardei. Deixa eu só equipar a carro, rapaz. Equipe aí que eu vou passar um rajet ali e vou te deixar lá em cima. Vou lá pra lá, vou pra lá que tem visão. Aí. A barreira não funcionou e eles botaram um carro. Pronto, 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 pronto. Pode tirar de P1 o que é isso, P1? Pode. Posição de pistola. Calma aí, cadê vocês? Cadê vocês? Cadê vocês? Pronto, Chilo. Pronto, pode me deixar lá. Você deixa nesse de... Você deixa nesse de baixo. Beleza, eu vou te deixar lá em cima, lá na DP. Não tem visão de vocês dois, não. Cadê vocês tão? Eu tô... vou pousar em cima da DP. Não, não, não. Os dois estavam comigo, cadê? Não, vai olhando em cima da DP, não tem ninguém. Olha lá no setor. Olha pra trás aí. Espera, tem não, tem não, tem não. Ah, cadê? Não tô atingindo nada. Pra onde é que vocês foram? Vai, Chilo, só pula, só pula, só pula. A gente tá aqui na parte que é normal aqui ainda. Aí, aí, vai. É que tem uns aqui também? Travou tudo, travou tudo, travou tudo. Vou... vou pousar aqui o Helio também. Tá, tá nós três aqui. Ah velho, pousa logo e marca. Pousa e marca em cima. Tá, tá avançando, hein. Pulando pro outro lado já, hein. Sai, sai. Vamos pegar a conta lá? Verifica todas as garagens aqui. Passa e tem um tiro, Chivas, por causa da DP. Vamos verificar todas as garagens aqui. Pula, pula. Como se estão invadindo a DP por cima. Pula, pula. Pode ter Helio nas garagens, hein. Sim, sim. Vamos só olhar. Peraí que eu vou ouvir. Dá a cara assim. Ah, olha pra eu ver. De boa, limpo. Vou olhar aqui. Vou ver que foi. Pela escada. Não tem ninguém. Limpo. Existe. Pra na hora de agente. Garagem limpo. Essa é a porta 1. Só falta essa garagem aqui agora. Essa porta aqui é que dá acesso ao sagão da DP. Ah. Só desce comigo e feia na outra porta e me dá a curva aí de cima. Pode ficar aí de cima mesmo. Pode ficar aí de cima mesmo. Onde é que eu tô aqui, ó. Tá limpo. Tem coisa de mim? Cadê os outros? Cadê? Você tá ali? Cadê a outra? Descendo. Eles estão todos lá dentro, velho. Sim, eles estão todos lá dentro. Sim, eles estão todos lá dentro. Tem que entrar em alguma porta aí. Tem que entrar em alguma porta. Tem que entrar em alguma porta aí. Tem que entrar em alguma porta. A gente tá na DP já, viu, galera? A gente tá aqui também. A gente tá aqui também. A gente tá dentro já. Eu vou olhar a esquerda e você olha a direita. Vai. Deixa eu olhar essa porta aqui. Quem é que ele mano lá de moto lá, velho? Trava não, caralho. Cadê o outro? Cadê o outro? Opa. Olha o tiro. Travou tudo aqui. Quem foi? Quem foi? Tá travando tudo. Quem é, cara? Eu não sei também. Tudo, velho. Ele morreu. O Tuzero morreu também. Aquele cara que tava com nós morreu? Quem é que morreu aí? Ah, o Chivas. O Chivas morreu. Onde que ele tava? Travando tudo. Ele tá lá na porta principal da DP. Porra, mas também pra que o cara foi fazer lá, mano? Na porra de cara, assim. Tá travando aqui tudo, mano. Pera aí. Porra, aí fodeu, mano. Deixa eu pegar a cobra aqui. Só tem uma entrada. Os caras fecharam a outra aí. Fodeu pra caralho pra nós. Não tem opção de ninguém ali. Tá vendo o corpo de cara. Olha, estão atrás do balcão, certeza. Vão ficar montado com as balas. Eu vou atirar nesse cara que tá aqui. Ah, dá um... Dá um tiro no pneu, tá ligado? Se continuar, bate bala. Tá, mano. Você tem uma estratégia. Vem, vem, vem. Volta nós dois. Vem, vem os três. Vem, vem os três. A gente vai entrar lá naquele carro mesmo. Aqui não vai dar pra gente entrar, não. Vocês estão onde? A gente vai voltar lá pra trás, lá. A gente vai dar pra conseguir entrar ali pela frente, não. Nem fudendo. Fica até todo mundo ali. Foda que minha vida sumiu do nada. Cadê vocês? Cadê vocês? Tô aqui já. Eu tô aqui na porta de trajeto, hein. Já? Tá de boa. Preciso ser resenha que eu tô empurralado aqui, velho. É onde que pega a roupa deles. Caraca, tu entrou lá dentro. Já entrou já? Ah, ele foi por cima. Porra, trancaram ali agora a porra da porta. Porra, trancaram a frente e a trás. Não tem como mais. Porra, aquela porta ali tava aberta, velho. Ah, eles estão no porro ali. Não tem outra entrada, velho? Como é que a gente pode subir lá em cima, lá a cara do teto? Só com ele, mas não tem como sair que eu tô empurralado. Puta que parra, velho. Fogou pra caralho, hein. Tem que achar algum jeito aí, velho. É suicídio, hein, mano. Acho que vai ter que dar aquela abortada, hein. Meio que impossível entrar só pela frente dessa DP aí, velho. Não, pela frente é ousada. Não vai dar, não, mano. Ainda mais que fecharam a parte de trás lá. Fala que eu tenho que me arriscar aqui que já já tenho que sair, velho. Tipo, agora mesmo. Então... Vamos abandonar isso aí, velho. Não vai dar, não. Morrer... Entrar pra morrer não dá certo, não, velho. Vou tentar dar a cara. Tô dando a cara aqui, velho. Não, 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 não. Eu vou... Eu vou recuar, mano. Não vai dar pra gente ir tancar isso aqui, não, velho. Os caras tão... Tão muito malocados, velho. O cara é todo com cover. Não tem como nós ir com o peito aberto lá, velho. Não vai. Fiquei pra morrer. Não dá, os caras tão lá naquela parte da cela, tá ligado? Uhum. Naquela porta azul. Olha, ó. Deixa pra lá, hein, ô. Consegue pegar o L vazado aí, não, ô? Não, eu sei. Tá, Tiago. Que? O Chivas derrubou um. O Chivas fez o quê? O Chivas derrubou um. Não, tá, tá, mano. É, eu tô vendo a mão caído. Eu tô falando, você consegue pegar o L, não? Não consigo, mas bora ir com tudo aqui, velho. Não dá, mano, pra gente entrar aqui, velho. Espera aí, mano, pera aí. Eu vou ter que sair, mesmo. Ah, se você vai ter que sair, vambora. Vamos... Recua. Não é possível a gente entrar por ela frente aqui, velho. E vocês não? Não tem como, velho. Vamos recuar. Tem esse aí do L e vocês sobem aqui em cima. Como vai subir aí? Mas aí em cima... Ah, é. Vai ter como a gente descer, cara? Será que eu vou pegar o L? Mano, eu vou dar o L e sei se vira. Sair aqui. Não, não. Vamos vazar, vamos vazar, velho. Vai, vai dar não. Vai dar senão se vai dar certo, não. Vamos lá. Tem carro lá embaixo da ponte, lá também. Vambora, vambora, vambora. Recura aqui, cara. Depois que a gente chegar na favela, a gente manda mensagem. Eu já achei, eu já achei. Foda que eles vão prender esse L de vocês. Cara, achei uma lá em cima, relaxa. Vou ter que sair mesmo, falou. O carro não foi boa. Ah, os caras falam que foi boa. O bug é o cacete, eles botaram o carro lá de coisa. Vambora. Missão suicida não dá não, filho. Você é louco? A gente tentou. A gente vai botar de peito ali, cara. Não tem nem como. A gente tá sem granada, se tivesse granada. Cadê sua moto, cachorro? Ah, tá aqui. Vambora. Fafaveleta. Presta a moto, ele tá carando. Ah, a moto aí. Sua moto tá aí. Vambora. A gente vai lá na favela, a gente fala que... Acabou. Acabou. Rapaziada. Então. A gente ia tentar salvar o cara lá, mano. Vocês viram lá que é impossível, mano. Só tinha uma entrada. E tinha uns 5 ou 6 policiais ali, mano. Mirando naquela porta da frente. Impossível de entrar ali, velho. E é RP, né, mano. Você vai quando você... Você tem a maior vida, tá ligado? E ali é certeza que a gente ia morrer, mano. Não é igual lá na... Invadindo a favela que tem a possibilidade, né. De matar ou morrer. Mas aqui não. Aqui é certeza que a gente vai morrer. A gente não sabe onde tá os caras. Eles tão tudo mirado só pra porta aqui. Só pra dar pra entrar ali. Não tem como entrar por mais lugar nenhum. Então... A gente vai recuar, cara. A gente vai recuar. Cadê esses... Meu Deus do céu. Parabéns. Parabéns. Eu não morri, não. Eu não morri, não. Você que pare. Que porra que você fez aí, velho. Eu fui virar, velho. Eu não dei, apertei o F. Vamos embora. Ah, que porra. Vou mandar uma mensagem pros caras, velho. Já vazou, cachopa? Tô... Tô dando uma falta. Então é isso aí, rapaziada. Espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Dessa vez a gente não conseguiu. Porque... Impossible. A gente vai ter que estudar bem aquela DP ali. Pra tentar alguma... A próxima vez, né. Então espero que vocês tenham gostado. Deixa o like. Compartilha. Valeu. Falou. E fui, mano. E vamos... tail... Tchau, tchau. Tchau. I wonder what went wrong